Não rola um eu te amo Disse que não, não tá preparada Tá indo com a vida virada Por conta de amores antigos Não quer se envolver com nada Mas vou aguardar a sua vez Sei que compensa esperar Você não vai se arrepender Mas antes da sua resposta Eu vou ficar na deprê Pervendo e esperando você Nem a Ambev me aguenta E se eu falir Entro no alto 70 Pervendo e esperando você Nem a Ambev me aguenta E se eu falir Eu entro no alto 70 Lugar vai, vai Bora fugir e nunca vai Disse que não, não tá preparada Tá indo com a vida virada Por conta de amores antigos Não quer se envolver com nada Mas vou aguardar a sua vez Sei que compensa esperar Você não vai se arrepender Mas antes da sua resposta Eu vou ficar na deprê Pervendo e esperando você Nem a Ambev me aguenta E se eu falir Entro no alto 70 Entro no alto 70 Pervendo e esperando você Nem a Ambev me aguenta E se eu falir E se eu falir Entro no alto 70 Pervendo e esperando você Nem a Ambev me aguenta E se eu falir E se eu falir Entro no alto 70 E se eu falir São as CDs Andrade da Lourdes Vem com ele Lugar vai, vai Amando bem Lucas Paiva Na nossa última conversa Você tinha a certeza Que não me amava mais E de quando tava feliz Que a nossa história Nem se lembrava mais Não é o que tá parecendo História de solteira Toda cê tá bebendo Pagada e superada Mas eu sei que por dentro Tá sofrendo E eu vou dizer Sabe o que tá parecendo Tá parecendo saudade Tá louca nessa vida Procurando alguém Que te ame de verdade Teu bem se esforça Porque história mesmo Nessa vida até hoje Eu só conheci uma Tá nossa Tá nossa Tá nossa Bom, jogou de Guedes Muito a Feventus Salzinho, Faça e Feventus Parque, ômbo Não é o que tá parecendo História de solteira Toda cê tá bebendo Pagada, superada, mas eu sei que por dentro tá sofrendo E eu vou dizer, sabe o que tá parecendo Tá parecendo saudade, tá louca nessa vida Procurando alguém que te ame de verdade Meu bem se força, porque história mesmo nessa vida Até hoje eu só conheci uma Tá parecendo saudade, tá louca nessa vida Procurando alguém que te ame de verdade Meu bem se força, porque história mesmo nessa vida Até hoje eu só conheci uma A nossa Você fez paredão E você chegou, falou que a minha mãe disse que tá com saudade Pediu pra voltar, mas não é assim Não vou me entregar pra conseguir o meu amor Vai te conquistar Já sei seu truque, conheço as andadas Você me ama hoje, amanhã tá na revada Mas não é assim Eu sei meu valor, eu quero ver você correr atrás, meu amor Então sai, sai daqui Se for pra me enganar É melhor sumir Então sai, vai embora A chave do meu coração Eu já joguei fora Então sai, sai daqui Se for pra me enganar É melhor sumir Então sai, vai embora A chave do meu coração Eu já joguei fora Já sei seu truque, conheço as andadas Você me ama hoje, amanhã tá na revada Mas não é assim Eu sei meu valor Eu quero ver você correr atrás, meu amor Então sai, sai daqui Se for pra me enganar É melhor sumir Então sai, vai embora A chave do meu coração Eu já joguei fora Então sai, sai daqui Se for pra me enganar É melhor sumir Então sai, vai embora A chave do meu coração Eu já joguei fora Galeguim das encomendas Vai, Josipa Barreira Produções Muita pé ventos Daniel Perdião Lucas Paiva Com mil do junho Minuto da música Não venha com palavras Não quero mais ouvir sua voz Volte ao passado Onde fui largado Lá que existia nós Não venha com declarações Minha ideia não vai mudar Caí no seu encanto Eu te amei tanto E você foi passar Mas hoje tô aqui De coração brincado No bar embriagado Pensamento só faz mal tratar Você tá aí Jura que ainda me ama Mas o que você quer mesmo É me ter na sua cama Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não quero mais você Se deu pra perceber Que esse seu amor Serviu só pra me acabar Não quero mais você Se deu pra perceber Desde foi o meu tempo Dizendo que iria te amar Não quero mais você Se deu pra perceber Que esse seu amor Serviu só pra me acabar Não quero mais você Se deu pra perceber Desde foi o meu tempo Dizendo que iria te amar Ai, ai, ai Amorzinho A gente tem vídeos Vídeos musicais Já vem com ações Vem com o LP Mas hoje tô aqui De coração brincado No bar embriagado Pensamento só faz mal tratar Você tá aí Jura que ainda me ama Mas o que você quer mesmo É me ter na sua cama Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não quero mais você Se deu pra perceber Que esse seu amor Serviu só pra me acabar Não quero mais você Se deu pra perceber Desde foi o meu tempo Dizendo que iria te amar Não quero mais você Se deu pra perceber Que esse seu amor Serviu só pra me acabar Não quero mais você Se deu pra perceber Desde foi o meu tempo Dizendo que iria te amar Não quero mais você Se deu pra perceber Que esse seu amor Serviu só pra me acabar Não quero mais você Se deu pra perceber Desde foi o meu tempo Dizendo que iria te amar Não quero mais você Não quero mais você Se deu pra perceber Vem com o LP Fora viu do piseiro Você fez o seu amor Você fez o meu tempo Se deu pra perceber Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos W.A. Divulgações Sonho com a CDs Galerinha das encomendas Para dar uma pegação Tiago em CDs Vem com a LP Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Pera aí que oficial Pera aí que oficial Pera aí Não passei no Neto Barbosa Mesmo no Império Barriaria Sim, bora, Eric Oficial Neto Barbosa Bora, JTR Já que devolveu minhas roupas Já que aqui vou nossas fotos Deve ter outra pessoa A foto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Um beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não iam comigo Tá se enganando e nem sabe disso Um beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda o telefone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Bora, meu Tinho Naldo Minha galerinha de Pagundes 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 Preso nessa casa, com suas lembranças E tudo que a gente já disse na cara Um do outro na raiva, ligando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Dos olhos em chama, do fim da garrafa Eu tô tomando cana, talvez isso passa Mas já nada adianta, eu já não sei o mês Nem dia da semana, eu me perdi de vez É que parece que eu tô, te vendo no espelho Se arrumar e sair, demorou um tempo Pra minha ficha cair, que não tinha o mesmo jeito Pra nós dois, e foi melhor assim É que parece que eu tô, te vendo calada No seu celular, demorou um tempo Pra eu acreditar, que daqui pra frente A ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Usava cidade só pra te contar Matava a distância que exige entre a gente Carro na cama, em qualquer lugar Meus olhos em chama, do fim da garrafa Eu tô tomando cana, talvez isso passa Mas já nada adianta, eu já não sei o mês Nem dia da semana, eu me perdi de vez É que parece que eu tô, te vendo no espelho Se arrumar e sair, demorou um tempo Pra minha ficha cair, que não tinha o mesmo jeito Pra nós dois, e foi melhor assim É que parece que eu tô, te vendo calada No seu celular, demorou um tempo Pra eu acreditar, que daqui pra frente Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Usava cidade só pra te contar Matava a distância que exige entre a gente Carro na cama, em qualquer lugar Meu amor, essa é barbosa Essa é pra você Eita, sucesso Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão O seu sutiã Carro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de mim Não tá legal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital Que é a original Que é a original Que é a original Que é a original E agarra seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não tá legal Não tá legal Não é normal Não é normal Queria pelo menos Uma réplica de você Pra passar o tempo Que eu vou levar pra te esquecer Mas ela pode ser Exatamente igual Que a minha pele Reconhece a digital E quer a original Que é 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 a original Parece que cê sente cheiro de minha vida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra o seu nome Na tela do celular, perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá ferido Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá ferido Um beijo minha mãe, um beijo meu pai Eu sou minha vida, viu? Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz A falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá ferido Aí que mora o perigo, aí que eu caio linda Aí que eu sei as consequências, mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá ferido Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Tô na cachaça que você bebe Tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doando tão mal Você tá doando tão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo História dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Me traia tão fácil assim E não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore Um oceano Não volto mais É valorização Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor E se desaparece Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Mas nunca imaginei Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha E ver se tu cresce Se o meu coração Ele não te merece Me faz um favor E se desaparece E ver se tu cresce Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as almas se encontra pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, mal sabe isso que já Me contou, agora estou sofrendo Fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, mal sabe isso que já Me contou, agora estou sofrendo Fugir do cavaco, minuto da música Corte vídeos, mundo da pisadinha Quais as almas se encontra pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, mal sabe isso que já Me contou, agora estou sofrendo Fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, mal sabe isso que já Me contou, agora estou sofrendo Paulinho PJK Cachaçoro de Minas Império Barbearia Cê é Lucas Pai Eita que essa lenda demais Cê é Lucas Pai Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, o que você disse adeio Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar E eu sei que o bar, and I say hello E eu sei que o bar, and I say hello Andrade Downloads, do Quia Divulgações Natan Cd's, Médio Divulgações Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, por que você disse adeio Guardei, o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Tuca Playboy Tuca Playboy Se é Lucas Paiva Caimão Ferreira Caimão Ferreira Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Fica à vontade, fica à vontade então Acho que é bobagem, a mania de fingir Pegando a intenção Quando certo alguém Usou o teu caminho Te mudou a direção Chega a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar, me dê a mão Vem ser a minha estrela Complicação Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Usir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver Quando certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu A solidão não doeu só em mim O que fez você mudar 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 Te machucou por dentro, te fez por um momento entender de solidão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa e quer voltar pra mim Será que foi saudade que te machucou por dentro? O que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração RD7CDs, para da apegação Tchau, meu irmão! Tchau, meu irmão! Tchau, teu carattal Olha, meu irmão! Pg capa! O que foi saudade que te fez que lembrar? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.